Olá meu povo, tudo bem que vocês aí? Pessoal, não estranha esse cenário não, eu tô na casa de minha irmã aqui na cidade Eu vou iniciar o vídeo por aqui pessoal, porque eu tô sem a internet lá de casa e não tô conseguindo subir vídeos Ontem eu não consegui subir, ontem foi domingo, eu não consegui subir vídeo ontem E o Jazz de ontem, ele ficou de 11 horas da manhã até 8 e meia, mais ou menos foi a hora que eu postei o vídeo aí Que foi aquele vídeo do agradecimento aí que eu postei, né? E aí pessoal, hoje eu vim aqui na cidade, aí eu tô aproveitando e vou subir uns dois vídeos aqui Tentar subir uns dois vídeos, por isso que eu tô iniciando o vídeo agora pra explicar, tá bom? Aí eu vou subir agora esse vídeo aqui, o bolo pomonha pessoal, vou mostrar pra vocês aí a receita, né? E é isso aí, eu vou mandar beijo nesse vídeo também, vocês fiquem acompanhando aí E eu quero desde já pessoal, agradecer aí, a gente conseguiu chegar a mil inscritos aí Eu tô muito feliz, todos nós aqui, né? E é isso aí, vamos pro vídeo lá, no meio aí eu vou mandar beijo pra vocês, tá bom? Fala meu povo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, nesse vídeo aqui agora eu vou passar pra vocês aí a receita do bolo pomonha, tá bom? Eu vou mostrar os ingredientes aqui, é um bolo muito gostoso pessoal Eu não faço ele sempre aqui porque a gente não tem milho sempre, né? Mas o pessoal fica esperando, tem umas pessoas que gostam desse bolo aqui, né? A maioria, né? Quem já comeu gosta E aí tem gente que fica esperando eu fazer, só que eu não faço sempre não Dá pra fazer com milho também de latinha pessoal Mas aí com esse milho aqui ainda fica melhor ainda, né? Ainda fica mais saboroso Porque aí que é o sabor da pomonha mesmo, né? Milho natural Aí eu vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes E depois eu vou mostrar o passo a passo aí, tá bom? Olha pessoal, pra essa receita aqui, ó Nós vamos precisar de... Aqui tem 600 gramas de milho pessoal Eu cortei ele só E alguns estão debulhados também, né? Estava mais durinho um pouquinho Aí é 600 gramas de milho Aqui tem 5 ovos pessoal Quebrou porque na hora que eu joguei aqui quebrou um pessoal E aqui também tem 150 ml de óleo É bem pouquinho óleo Aqui também tem o açúcar pessoal, é 360 gramas Ó, tem um leite aqui que é 250... Não, 200 ml de leite pessoal Aí vocês podem usar leite de coco também, né? O vidrinho daquilo lá Ou pode usar o coco também na receita se vocês quiserem, tá bom? Mas aqui eu tô usando só o leite aqui, tá bom? 200 e... É 200 ml de leite Ó, aqui eu tô usando também um pouquinho de queijo parmesão ralado Tem 50 gramas aqui Ó pessoal, aqui eu tô usando também o fubá Eu vou usar um pouquinho Tem 200 gramas de fubá aqui É aquele fubá bem fininho, tá bom? Que a gente faz mingau E aqui também tem o fermento pessoal É 20 gramas de fermento Tá bom? Agora eu vou mostrar o passo a passo pra vocês aí Ó pessoal, pra começar aqui ó No liquidificador eu vou colocar os ovos 5 ovos aqui no liquidificador Vou colocar o milho também E vou colocar o leite pessoal E agora eu vou bater essa mistura aqui pessoal Por 3 minutos Bater bem batido mesmo Pra triturar bem o milho, né? Ó pessoal, agora eu vou acrescentar aqui mais o olho E 150 ml de ouro E vou colocar o açúcar também Ó pessoal, eu já vou aproveitar e colocar o queijo também, tá bom? Tá no alto Agora eu vou bater aqui por mais 2 minutos Ó pessoal, agora eu vou colocar aqui na bacia agora Vou encostar pra lá Vou despejar tudo na bacia aqui Aproveitar bem, né? Ó aí, agora deixa eu pegar o fuê aqui É o fuê da batedeira que eu aproveito aqui pra mexer Aí eu vou colocar aqui o fubá pessoal É 200 gramas de fubá Vou colocar aqui e misturar E eu vou colocar o fermento também 20 gramas de fermento Ó pessoal, ele é um bolo mais líquido assim mesmo, ó A massa fica mole mesmo, ó A textura dele é um pouco mais mole assim, tá bom? Aí agora a gente vai colocar nas formas aqui Eu já mostro pra vocês Ó pessoal, eu vou dividir aqui, ó Vai dar desses bolinhos aqui, pessoal Eu vou fazer assim Porque eu vou partir um pra vocês E dois aqui eu já vou vender Porque tem gente esperando, tá bom? Aí eu vou fazer três assim Da eu partir um Mas se vocês quiserem Dá pra fazer um bolo grande Daquela forma Deixa eu mostrar aqui Aqui, ó Dá pra fazer assim Uma forma grande, ó Vocês fazem só um se quiser, tá bom? De preferência cinco furos no meio Mas pode ser uma forma rasa também Tá bom? Essa aqui é bem grande, ó Não sei a medida dela Mas eu vou fazer em três pequenas aqui, ó Aí vai dar três bolinhos, pessoal De 600 gramas, tá bom? Três bolinhos desse aqui De 600 gramas a massa Eu vou colocar aqui, ó Deixa eu medir aqui, ó Ó, pessoal Aqui deu três bolinhos aqui De 600 gramas, que nem eu falei Pode dar um Se vocês quiserem ou não quiserem Se vocês quiserem fazer só pra comer mesmo, né? E não quiser pesar É só medir assim Um pouquinho mais no meio da forma, né? Medir pelo meio aqui, né? Um pouquinho mais da metade Aí fica no ponto também, tá bom? Aí eu vou colocar no forno aqui agora pra assar Vou botar aqui, ó Ó, pessoal Já tem duas formas aqui, ó E tô assando seis bolos aqui já de De cenoura Já tá quase no ponto também Esses aqui Deixa eu puxar um pouquinho aqui pra vocês verem Pera aí Só firmei Ó, esse aqui é a bolha de cenoura, pessoal Tá quase no ponto também Esperando aí Aí tem duas formas aqui, né? Ó, aí nós vamos dar um tempinho aqui agora Na hora que tiver assado aí Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí a gente vai comer ele aí também, né? Um pedacinho Os bolinhos de cenoura Eu já tirei aqui, ó Tem seis bolinhos de cenoura Tem um sonho aqui também, pessoal Meu sobrinho tá entregando lá E aí ainda temos aqui ainda Pra na hora que eu acabar de assar A gente sai pra vender Ó, ainda tem mais Só tem esses aqui agora E aí meu sobrinho tá entregando ali pra baixo E aí geralmente ele vem assim, né? Ainda tem algumas pessoas que querem Só que ele foi ver Porque ele tinha acabado de creme já Aí ele foi ver se eles iam querer de goiabada, né? Aí ele foi entregar uns E já vê se os outros vão querer de goiabada aqui Isso tá aí Daqui a pouco eu mostro o bolo como tá lá Agora já tá no ponto Vou tirar aqui pra vocês Deixa ele ficar bem coradinho, ó Se vocês quiserem deixar menos, também pode Deixa ele bem coradinho Ó, pessoal, agora eu vou cobrir ele aqui um pouquinho Ou então deixar assim mesmo Mas eu gosto de cobrir aqui pra não cair nada em cima, né? Aí eu vou cobrir um pouquinho Deixar esfriar E aí eu vou tirar dois, pessoal Vou entregar primeiro E aí depois eu vou Eu vou filmar pra vocês aqui Cortando um, tá bom? É que a gente tem que entregar as outras coisas aqui agora Mas vocês não vão reparar não, né? Então é isso aí Aí daqui se eu não abrir ele hoje Se eu não cortar hoje Eu corto amanhã cedinho, tá bom? Pra gente tomar um café Aí eu já mostro como que ele ficou Ó, pessoal Agora eu vou mandar uns beijos aí Primeiro, pessoal Eu quero dizer pra vocês Que quem eu tô mandando beijo aqui Que tem canal Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Abaixo do título aqui na descrição Vai tá o link aí Do pessoal que tem canal Os três que eu tô mandando beijo agora tem Aí se vocês quiserem ir lá conhecer, tá bom? Primeiro aqui, pessoal Ninha, do canal Receitas da Ninha Aí eu vou deixar Vou mandar um beijo pra ela E deixar o link aqui na descrição, tá? Mandar um abraço aí pra Neto Góes também Ele também tem canal Vocês podem ir lá conhecer E Daiane Muniz Ela pediu pra eu mandar um beijo Também tava atrasado aí Mas eu tô mandando agora, tá bom? Aí vocês podem conhecer o canal Vou deixar na descrição do vídeo aqui Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem aí que eu mande um beijo Um abraço pra vocês Ou um alô aí É só pedir no comentário aí Então é isso aí Vamos continuar com o vídeo aí Olha aí, pessoal Já tá no dia de manhã aqui Olha aí, pessoal Olha só o bolinho aí Como é que tá Esperando pra tomar aquele café, né? Minha irmã tá aqui Escolhendo feijão, né, Pelo? Colocar no fogo Bom dia, gente Aí, agora eu vou cortar o bolo aqui Pra vocês verem como que tá Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Como fica a textura dele, ó Aqui eu deixei assar bem assadinho Ele fica bem molinho no meio aqui, ó Mas aí Aí depende de Do tanto tempo que vocês deixam assar, né? Eu deixei assar bem assadinho Mas fica bom com a beleza esse bolo Olha aí pra vocês verem Olha aí a cor dele Como é que é Cortei certinho, ó Pra vocês verem Tá aí, ó Já catou muito feijão aí, Pua? Já catei um quilo Um quilo de feijão Olha aí, pessoal Então é isso aí Aproveita aí Faz a receita aí Se não for inscrito no canal ainda Se inscreva Acabou, camelado? E dá aquele like aí Pra fortalecer o canal Tá bom? Então é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser E fiquem todos com Deus Valeu Tchau, fiquem com Deus Tchau, fiquem com Deus Tchau, fiquem com Deus